Apaixonados por orquídeas, assim como eu, para todos vocês que chegaram aqui agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adriana Latoc, lá das redes sociais, Facebook e Instagram. E aqui para o YouTube, como Latoc e Orquídeas. Estou aqui em Alagoas, no Nordeste, neste local lindo e ensolarado para conversar com você sobre o cultivo de orquídeas. Tudo que for falado aqui pode ser reproduzido aí no seu jardim, em qualquer lugar do Nordeste, onde você estiver. Se você mora fora, você fica aqui com a gente, que a gente adapta esse seu cultivo. Temos um vídeo super especial hoje para fazer. Temos motivos para comemorar. É verdade, temos motivos, assim, grandiosos para comemorar. E como o próprio tema do vídeo sugere, você já sabe o que está acontecendo e o desenrolar desse vídeo. Vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, é a porta de entrada, o portão de entrada. Compramos uma chácara para o nosso canal. Graças a Deus, esta coisa grandiosa. Eu já tinha feito planos, já tenho comentado isso em outras ocasiões. Para mim, agora só daria uma chácara. Mas, assim, eram planos que eu tinha, conversei com Deus, eram planos para daqui a cinco anos. Mas Deus se antecipou e agora, com dois anos de canal, Ele falou, não, não vai ser cinco, não, vai ser dois anos. Está aqui a nossa chácara, o nosso novo local. Mas é lógico que para a gente migrar para cá, definitivamente, leva-se um tempo. Até porque tem muita coisa para se fazer. Como vocês podem ver, a cerca está um pouquinho detonada. Um pouquinho, não muito. Eu vou mostrar todos os detalhes, tá bom? Mas vamos entender, mais ou menos, como foi que tudo aconteceu. Aqui do lado, como vocês podem ver, essa construção, isso aqui do lado. Nós estamos aqui do lado. Aqui, daqui para Maceió, é 25 minutos. Entendeu? Pertíssimo. Então, aqui, deste lado, mora o meu oleiro. Rapaz que faz os meus vasos. Quem fazia os meus vasos antes, há um monte de tempo, muitos anos atrás, era o seu Coca, um senhor, 80 anos. E ensinou o ofício para o sobrinho, que é esse que mora aqui. O seu Coca faleceu e ele assumiu a profissão. Só que o imóvel lá foi vendido, dividido para os herdeiros. E ele alugou um terreno aqui em algum lugar e ficou lá durante muito tempo. Juntou dinheiro e comprou essa chácara. Aí, antes da pandemia, alguns meses antes da pandemia, eu vim aqui, logo quando ele se mudou, fiz uma compra com ele. E essa chácara aqui do lado não estava à venda. O dono estava aqui, eu gostei, porque o pomar era muito grande. Perguntei se ele vendia, ele falou que não. Não, é meu descanso, meu lar com a minha família. Vamos andando. Aí, há umas duas semanas atrás, eu vim aqui fazer um pedido para uma cliente. E o dono da chácara estava aqui, que é um senhorzinho também. Aí, eu falei, e aí, vai vender a chácara? Ele disse, vou. Comprei. Compramos a nossa chácara para o nosso canal, para a gente fazer vídeo, para mostrar de fato como é que se comportam essas orquídeas, porque afinal, de contas, é a natureza que elas gostam. Então, está aqui, aqui é o portão de entrada. E eu vou mostrar para você agora essa coisa linda, esse presente lindo, maravilhoso, que Deus colocou na minha vida. E que eu estou de joelhos todos os dias agradecendo a ele por essa situação tão agradável, tão boa, que faz tão bem para a gente. Adriano, não foi fácil. Não foi fácil, gente. É muito trabalho, é muita dedicação. A gente tem que se dedicar, tem que trabalhar muito. Abrir mão de muita coisa, sabe? De folga, enfim. Quem consegue adquirir um bem, um imóvel, um sacrifício, sabe do que é que eu estou falando. Porque a gente tem que abrir mão de muita coisa, mas isso não é o assunto, tá? Então, vamos lá. Vamos apresentar esse novo local. Antes, eu gostaria de deixar registrado o meu agradecimento a Deus por essa saúde e essa força que ele me dá todos os dias e a inteligência que ele tem colocado nessa cabecinha aqui para poder trabalhar, fazer dinheiro, me ver a vida, sabe? Pela competência que ele me dá, que ele deu para mim, esse dom. E eu desenvolvo isso diariamente. Quero agradecer agora aqui do fundo do meu coração a todos vocês as minhas latotquetes, os meus latotquetes do fundo do coração mesmo. Porque foi muita casca de cajá vendido, muito adubo vendido, noite sem dormir, empacota caixa, envia caixa, vai na Jadelogue, vai atrás de rastreio, atende cliente, não tem hora, 10 horas, 11 horas, todos os dias, de domingo a domingo. Mas isso foi muito bom, isso foi gratificante, não foi trabalhoso, fiz isso com amor. E eu só tenho que agradecer a todos vocês por confiar no meu trabalho, todos vocês. Nós temos dois anos de canal, o nosso canal é um sucesso e eu não tenho uma, uma única reclamação de nenhum dos meus clientes, muito pelo contrário, só elogios. Vamos lá. Aqui está a porta de entrada, esse portão, nós vamos substituir, assim como toda a cerca. Adriana, esse local é grande, é imenso. Deixa eu dar um giro assim, ó. Aqui é a porta de entrada. Então, aqui é o meu oleiro. Isso aqui, ó, isso aqui é uma rua, tá? Seria uma rua, né? Porque aqui só tem chácaras, tá? Aí a gente vai descendo, 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 descendo. Isso aqui, eu estou descendo, lá para o final da chácara. Aí ela vai para... Ó, acho que não dá para ver, aquele tão grande que é. Aí vai ali por trás daquelas árvores lá. Vai, vai, vai. Vocês vão mostrar tudo. Ó. É imenso. Aqui logo na entrada, ó. Nós temos aqui um pé de manga maravilhoso. Temos aqui cinco pés de jaca. Um, dois, aí vai descendo. Três, quatro, cinco. Cinco pés de jaca. Manga. Laranja. Pé de coco. Jambo. Eu acho que isso aqui é graviola. Não sei, tá? A gente chama de croissá. Mas eu acho que também não é nenhuma coisa nem outra. E também não é pinha. Deixa eu mostrar bem de pertinho. Para ver se alguém aí sabe do que eu estou falando. Não sei se dá para ver. Aqui. Olha só. Isso. Não sei que fruta é essa. Para mim isso é uma graviola. que a gente tem aqui no Nordeste. Chama de croissá, tá? Vamos lá, Adriana. Esse negócio é bonito. Gente, a casa está um pouco... Um pouco não. Está totalmente detonada. Vai aqui assim. Olha, como vocês podem ver, isso aqui é uma cerca de bambu. Eu vou substituir, lógico. Vou fazer muro. Haja adubo para vender. Todas as minhas atuquetas vão ter que comprar um kit de adubo para poder comprar tijolo. Para fazer uma cerca. Aqui temos uma plantação de bananeira e um pé de manga gigante. Esse, tá? Esse vai dar manga, tá? Aqui temos um pé de ciriguela. Louco por ciriguela. Ciriguela me faz lembrar a minha infância. Quando eu morava com os meus pais, tinha um pé de ciriguela no quintal. Era a festa da criançada. Eu pegava todo o pessoal da minha... Aqueles meus amigos da rua. E ia fazer festival de ciriguela. A gente ia comer ciriguela. Todo santo dia. Outro pé de ciriguela. Olha esse aqui, como tá bonito. Outro pé de ciriguela. Ali é abacate. Não, jambo. Jambo. A casa, como vocês... Eu tenho duas casas. São duas casas. As duas estão detonadas. Eu vou derrubar essa casa aqui, tá? Vou fazer dois apartamentos confortáveis. Suítes, né? Para as visitas. Porque eu tenho uma visita especial. Ali tem um fogãozinho de lenha. O rapaz... Ah, tá. Lá nos fundos tem uma outra casa. Vocês vão ver. E tem uma piscina. Tem piscina, gente. Eu vou mostrar daqui a pouco aqui para vocês. Vou tomar tanto banho pelado que vocês nem imaginam. Aqui tem uma horta. Tem uma horta por todos os lugares. Porque aqui tem um senhor que morava na casa de lá. Um senhor, tipo, 90 anos. Que ele fazia limpeza. Inclusive, quando eu cheguei, ele estava fazendo isso. Varrendo. Não vou conseguir. A minha ideia, logo do início, era, assim, dispensar o serviço dele, entendeu? Ele mora na casa... Mas eu não vou, gente. 90 anos. Quando eu cheguei aqui, ele já estava varrendo. E tocando fogo na... Ó. Não vou conseguir. No meu coração, eu já vou adotar. Já sei. Eu já me conheço. Ele é sozinho no mundo, entendeu? Eu me conheço. Essa coisa linda aqui, eu acho isso belíssimo. Isso aqui vai ficar, tá? Vou tirar, não. Nenhuma dessa. Eu vou colocar as... Aqui é uma cerca de bambu, mas eu vou fazer de sanção do campo. Assim, tipo, dois metros e meio de cerca. Aquela cerquinha bem juntinha. Vou fazer um muro lá no fundo, vocês vão ver. E vou fazer um muro na lateral de lá, porque tem um vizinho de lá. E essa daqui, ó, que é o portão dos fundos. Aqui é o meu oleiro, aqui do lado. Vou colocar uns cinco pitbulls aqui. Como vocês podem ver, essa é a primeira casa. Vamos lá, ó. Não tem uma moça, uma abelha. Não é uma abelha. Aqui é uma casa. Essa casa aqui vai ser derrubada. Vou ter que derrubar. Vou ter que vender muito kit de adupa, comprar tijolo pra fazer o... Tá, tô vendo? É tanta casca de cajá que eu vou ter que picotar. Mas é a minha profissão, né? Vamos lá. Aqui é... Caju? Carré, ó. Olha o tamanho do pé de caju. E aqui é a frente da casa. Olha só. Tem que derrubar, não adianta. É de pó pique, né? Aí não tem que derrubar essa casa. Vamos lá. E água de coco hoje não tem não, né? Tem que subir no pé de coco e hoje ninguém tá disposto. Olha só. O feijão no fogo. É isso mesmo. Aqui é a lateral da casa. A gente vai ter que derrubar essa casa, gente. Sem dúvida nenhuma. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí aqui desce. Desce, 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 desce. Desce, 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 vai até o final. Aqui nos fundos da chácara nós temos a piscina. A gente vai dar um jeito. Esse aqui eu vou trabalhar nessa piscina também. Porque a calçada dela tem um metro e meio, mais ou menos. Um metro, né? Tem noventa centímetros. Tem noventa centímetros de calçada. Mas eu quero beber cachaça aqui do lado. Não dá pra botar uma mesa aqui. Eu vou aumentar. Só... É aumentar a calçada. Ela vem até aqui e eu vou estender ela pra cá. Nas três... Nas três... Nos três lados. Lá nos fundos eu não vou mexer porque tem aquele jardinzinho ali. Eu vou manter aquele dali, tá? E vou isolar o fundo. Porque aqui do outro lado tem uma rua que passa. E aqui, ó. É um parque. Do um lado é o parque de vaquejada. E do outro é o abastecimento de água da minha cidade. Então, passa pouquíssimos carros. Mas passa. Então, eu vou isolar isso daqui e fazer um muro. Entendeu? Mas, pé de manga. Aqui é a outra casa, como eu falei pra vocês. Ali tá o senhorzinho que eu acabei de falar. Vai ficar aqui. Eu já tô vendo. Não vai sair daqui, não. Pé de manga. Pé de jaca. Pé de jambo. Pé de abacate. Abacate. E isso aqui é... Caju. Os coqueiros e chão. Sabe, gente? Fantástico. Olha só. Plantação de... Isso aqui vai ter muito trabalho. A única coisa que eu vou manter disso daqui é só a piscina e esse fogãozinho aqui, que é de cimento, eu vou manter pra gente assar carne, costelinha de porco, beber cachaça ali na beira da piscina, que eu vou tomar muito banho de piscina pelado e receber minhas visitas. Muita plantação de banana. Aqui tem uma subidinha. A gente vai fazer um pomara ali. Tomate, coentro, cebola, etc e tal. Mas o mais importante... Mais um pé de ceriguela lá no fundo. Mais um pé de manga. Vamos pra beira da piscina pra gente dar uma olhadinha. Essas árvores, lógico, a gente vai manter todas elas. Não vou derrubar nenhuma, até porque são frutíferas. Olha o tamanho desse pé de manga, gente. Tem condições de derrubar um negócio desse? Jamais. Eu vou encher esses troncos todos de orquídeas, claro. Aqui é a piscina que eu falei. Ela está intacta. Está sem uso. Por isso que a água está dessa cor, né? Estavam sem usar o que já há um mês, mais ou menos. Mas a gente vai dar uma tirada, uma higienizada. Um tamanho razoável, muito bom. Dá pra criançada brincar. E aqui é os fundos, como você pode ver. Deixa eu ver se dá pra ver. O fundo da chácara é aqui. Pronto, exatamente aqui. Aí vem, 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 vem. Eu acho que são 100 metros aproximadamente. Entendeu? Até aqui esse posto. Aí subindo é lá o início, onde vocês viram. Aqui é o parque de vaquejada, que eu odeio, detesto. O meu sonho é que um dia ele pegue fogo e acabe. Não sei pra quê. Não tem necessidade de estar derrubando o boi. E do outro lado é o parque de abastecimento de água. Daqui da nossa cidade. Ali tem uma plantaçãozinha. Tudo isso aqui. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Só limpeza. Não vou remover nada. Nem pé de tomate, nem pé de... Isso aqui é goiaba. Não vou tirar nada. Tudo vai ser mantido. Só vai sair daqui mesmo a sujeira. E essa casa que nós vamos derrubar mesmo, porque não tem condições de manter. Quantos minutos? Doze minutos de vídeo. Perfeito. Deixa eu só dar um giro aqui, ó. No meio dela. Só pra que vocês vejam. Tenham noção mais ou menos da dimensão. É grande. Não é? Dá pra construir umas duas casas boas. Uma aqui e outra talvez aqui nos fundos da piscina. Eu tava pensando ali. Uma casa boa. Não é? Pra... Sabe? Pra gente trocar de roupa e tal. Não sei o quê. Mas essa daqui vai ter que ser uma mega casa, porque a gente vai receber muitas visitas. Visitas especiais. Então tem que ter uma... Vamos lá. Então vamos dar um giro aqui de 360. 360, ó. Isso aqui é os fundos. Então a gente sobe, vem pra cá, ó. Sobe, sobe, sobe. Onde você vê verde é meu. Olha só. Aí tem a casa. Lá em cima tem a entrada. Olha só. Ali tem o faz-tudo. Que já subiu no pé de coco. Já levou uma queda. Gente, é imenso. Olha só. Que coisa linda. Uma chácara que foi comprada com muito sacrifício. Com muito trabalho. Com muito suor. Foram muita... Quantos pacotes de casca de cajato derrubassem, hein? Tu picassem. Diz aí quantos. Uns 3 mil. Uns 3 mil pacotes. Ah, pra quem... Ah, tá. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Pra quem tem curiosidade. Pra quem tiver curiosidade. Olha só o jardizinho. Que coisa linda. Na ponta da piscina. Não vou me desfazer disso. Isso aqui eu vou jogar adubo pra essa... Pra ela crescer e ficar gigante. Olha só. Pra quem tem curiosidade, gente. Isso aqui veio até, olha só. Batizei com o pé de cajá. Olha pra isso. Tem até um pé de cajá. Aqui é o pé de cajá, gente. Que eu mando pra vocês. Essa casca aqui com o tempo ela solta pra renovar. Entendeu? Agora o pé de cajá. O pessoal corta muito o pé de cajá. Adriana, por que vocês já roubam tanto o pé de cajá? Não vou. Tá? Isso aqui é... Vou batizá-lo como o meu. Por conta disso, olha só. Não faz nem sombra. Esse negócio aqui uma vez por ano. Ele enche de folhas. Aí vem o fruto. A gente colhe. E depois cai as folhas e fica o ano todinho assim. Esse é pouso pra urubu. É por isso que o pessoal não gosta. Derruba. Porque não serve pra nada. Entre aço. Porque a fruta também é horrível de se chupar. Só o suco que é gostoso. Essa aqui é a outra casa. Não sei ainda. É de alvenaria. Então eu acho que é só uma reformazinha. Tem uma lenha ali já que é que o senhorzinho cozinha, né? Naquele fogãozinho. Não tenho coragem. Vai morar aqui. Já sei. Uma plantaçãozinha. Tudo ali foi ele que plantou, ó. Tudo aquilo ali. Aqui já tem outro pomar. Tudo é ele que planta, gente. Então eu não... Sabe? Acho que eu não vou ter coragem. Acho que isso aí vai morar comigo. Já tô vendo. Ó, pitanga. Eu ainda não tinha visto, não, ó. Pé de pitanga. A única coisa que eu não encontrei aqui. Olha pra isso. Eu vou ter coragem de roubar o negócio desse. Jamais. Eu vou chupar pitanga daqui. Macaxeira. Ou mandioca, né? Tem outro... Mais dois pés de ceriguela aqui nos fundos. Olha só. Gente, olha aqui os fundos, ó. Eu tô aqui, né? Eu tô pensando em fazer uns apartamentozinhos aqui. Ou isso. Não sei ainda, tá? É muita coisa. Olha pra isso. Pé de caju. Tem uns cinco pés de cajus aqui. E eu que sou louco pro caju. Então tem muita coisa pra se fazer. Muita. Muita coisa pra se fazer. Mas agora, nesse exato momento, a única coisa que eu gostaria mesmo. Era assim, do fundo do meu coração. É... Dar um muito obrigado a todos vocês que acreditaram em mim. Que confiaram em mim. Que fizeram compras. Não é porque fizeram compras e eu tô falando financeiro, não, tá? Todas as vezes em que alguém entra em contato comigo pra me fazer uma compra. Eu sempre peço. Eu sempre lembro, assim, da confiança. Porque a gente vê tanto golpe, tanta gente dando golpe nos outros. E aí tem uma pessoa aí do lado que vem, liga pra mim, confia no meu trabalho, me pede um produto. Sabe? Isso pra mim é muito importante. Então, pra todos vocês. E quem não compra, mas tá lá no vídeo, assistindo. Torcendo por mim. Então, pra todos vocês, muitíssimo obrigado. Saibam, vocês... Ninguém aí tá só. Você tá comigo, entendeu? Se você precisar de ajuda, entra em contato comigo. Se eu puder fazer qualquer coisa daqui de onde eu estou, eu vou fazer sim. Tá bom? Um beijo no coração. E... Daqui vai demorar um pouco. Porque eu não vou... Eu não tenho como derrubar essa casa e reformar tudo de uma vez. Vai ser aos poucos. E à medida que a gente for construindo... Isso aqui vai se encher. Eu vou encher isso aqui de orquídeas, tá? Eu vou encher isso aqui de orquídeas por todos os lugares. E vou grudar orquídeas assim, ó. Em todas as árvores. E vou botar orquídeas em todos os lugares. Isso aqui vai ser um paraíso das orquídeas. E vocês vão acompanhar passo a passo. À medida que eu for fazendo, você vai aí acompanhando. Tá bom? O primeiro passo é muro. E depois essa construção dessa casa. E à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai fazer vídeo de plantio aqui, né? Muito vídeo. Eu vou montar uma estrutura aqui só pra fazer vídeo. Não vou deixar vocês fora de nada. Fora de nada. Tudo que acontecer, você vai ficar sabendo. Mas acredite. Daqui vai sair muito conteúdo. Muito. Muita coisa. Assim, pra o nosso canal. Vai ser tudo feito com muito amor, muito carinho. Mas agora é só mesmo um agradecimento. Muito obrigada por... Assim, do fundo do meu coração. Todas as pessoas que daí... Aí de onde você estiver. Se você se sentir responsável. Um pouquinho responsável por isso daqui. Eu vou ficar... Assim, pode ter certeza. Que daqui eu vou ficar agradecendo e pedindo a Deus pra que ele proteja a sua vida. Um beijo no coração. E se você precisar de mim, lembre. Se você não está só. Eu tô aqui enrolando. Já nem sei mais o que falar. Porque eu não queria ir embora. Mas tenho que... Um grande beijo. Muito obrigado por todos vocês. Isso aqui é nosso, tá? É nosso. Nada vai acontecer aqui sem que você... Isso aqui é nosso. Pode ter certeza. Você aí, ó. Tem o dedinho nisso daqui, tá bom? Um beijo no coração. E fique com Deus. E eu tô enrolando novamente porque eu não queria ir embora. Faz tudo. Tchauzinho. Beijo, pessoal. Tchau.